Oi, gente! Nada pior do que quando você está jogando um game no celular e erra algum tiro ou movimento por culpa do lag, né? Hoje vou contar 5 dicas pra quem tem Android que vão ajudar muito nessas horas. A primeira dica é uma das mais fáceis de serem realizadas, mas é muito importante. Antes de abrir o seu jogo, aperte o botão do celular que mostra quais aplicativos que estão abertos no telefone e feche todos eles. Depois disso, aguarde alguns instantes para que o Android tenha liberado a memória RAM e abra o seu jogo. Você vai notar que o funcionamento dele estará bem mais rápido. A minha segunda dica também é uma configuração pra ser feita no Android, mas que dá um pouquinho mais de trabalho. Na tela inicial do aparelho, entre em configurações e depois em aplicativos. Procure pelo nome do jogo que está lento e clique nele. Conseguiu? Então, agora dê um toque em armazenamento e use a opção limpar cache. Dessa forma, o game só vai remover alguns arquivos desnecessários do jogo que estão deixando ele pesado. A terceira dica também tem que ser realizada nas configurações do Android. Alguns aparelhos trazem um recurso que realiza uma manutenção completa do celular com um botão. Pra isso, entre novamente na parte de configurações do Android, vá em manutenção do aparelho e aperte o botão para utilizá-lo. Mas fique atento, o nome dessa função pode mudar de acordo com o modelo do seu smartphone. Essa outra dica é pra ser feita dentro dos próprios jogos e é uma das mais eficientes pra resolver o problema do lag. Vá no menu inicial do jogo e clique no ícone que parece uma engrenagem. Logo depois, acesse a opção gráfico e coloque a menor opção disponível. Pronto! Você vai ver como o game vai ficar mais fluído e sem lags. E essa última dica, eu recomendo apenas se nenhuma das outras funcionaram pra você. Antes de abrir o jogo, ainda no Android, entre na central de notificações, deslizando a tela pra baixo e coloque o celular no modo avião. Com este recurso ainda habilitado, ative o Wi-Fi e entre no jogo pra participar de suas partidas. Depois de ter acabado, ao fechar o jogo, não se esqueça de sair do modo avião pra voltar a usar o smartphone normalmente. Gente, eu amei essas dicas! Agora ninguém tem mais desculpa pra não arrasar nos games, hein? E vocês já sabem! Sempre que quiserem ver mais vídeos meus sobre smartphones, é só buscar por Smartphones Magalu no YouTube! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui!